10 Minutos 10 Minutos 11 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 Minutos Não importa, eu aceito Traga que eu prometo pra sempre te guardar Te guardar aqui dentro do peito Prefiriu fazer as malas, me deixar sozinho Esqueceu suas promessas num bar da esquina Na cama de outro voo, você preferiu morar Ah, tem nada não A culpa vai prender aqui seu coração Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no palmo norte Pra você saber que era mulher de sorte É, você não aguento não, mas você é doido, né? Prefiriu fazer as malas e me deixar sozinho Esqueceu suas promessas num bar da esquina Na cama de outro voo, você preferiu morar Ah, tem nada não A culpa vai prender aqui seu coração Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no palmo norte Pra você saber que no palmo norte Pra você saber que era mulher de sorte Vai dar saudade de sorte Vai dar saudade de mim todo dia Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no palmo norte Pra você saber que no palmo norte Pra você saber que era mulher de sorte Pra você saber que era mulher de sorte Você nunca vai entender o que eu estou sentindo O valor que tem pra mim o teu sorriso Conhecer você foi muito especial Seu bom dia sempre deixa o dia mais bonito Não sei explicar o que aconteceu comigo Até hoje eu nunca senti nada igual Sinto ciúme se alguém se aproxima de você Fico sem jeito, tá difícil até te esconder Tô enrolado, apaixonado E agora o que eu vou fazer? Não tô, não conto Essa é a questão Tá transbordando de amor por ela Esse meu coração Não tô, não conto Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu amor E perder sua amizade Tô, não conto Essa é a questão Tá transbordando de amor por ela Esse meu coração Tô, não conto Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu amor E perder sua amizade Você nunca vai entender o que eu estou sentindo O valor que tem pra mim O teu sorriso Conhecer você foi muito especial Seu bom dia sempre deixa o dia mais bonito Não sei explicar o que aconteceu comigo Até hoje Até hoje eu nunca senti nada igual Sinto ciúmes Se alguém se aproxima de você Fico sem jeito Tá difícil até te esconder Tô enrolado, apaixonado E agora o que eu vou fazer? Não tô, não conto Essa é a questão Tá transbordando de amor por ela Esse meu coração Tô, não conto Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu amor E perder sua amizade Tô, não conto Essa é a questão Tá transbordando de amor por ela Esse meu coração Tô, não conto Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu amor E perder sua amizade Oh, 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 oh Perder sua amizade Meu medo é de não ter o seu amor E perder sua amizade Desce repertório novo aqui só pra galera curtir Vambora É uma chuva aqui Se eu conhecesse a palma da minha mão Tanto que eu te conheço Deve tá deitada com a TV ligada Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa rir Quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando Enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas ela pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê também se tá ouvindo Você é pra cima agora comigo, vem! Deixa de cá Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de cá Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Deixa de cá Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Você pra cima, vai Deixa de cá Deixa de cá Deixa de cá Você não tá falando sério Eu não quero acreditar No que estou escutando Será que é um pesadelo? Me me esquece, eu estou sonhando Tá rolando interferência Não dá pra entender O sinal está falhando Me diz aonde está você Eu vou sair daqui voando Ligou a sua abraça pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração Terminou, terminou O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração Você não tá falando sério Não quer acreditar No que estou escutando Será que é um pesadelo? Me embelizca se eu estou sonhando Tá rolando interferência Não dá pra entender O sinal está falhando Me diz aonde está você Terminou, terminou Ligou a sua abraça pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração Terminou, terminou O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Passou um brote pro meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Passou um brote pro meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Quem vê Quem vê história e não vê coração Quem vê finge e não vê sentimento Essa história de voltar por cima Que já te esqueci É tudo fingimento Eu tô sofrendo É verdade Tô com saudade Do seu beijo Do seu beijo Do seu carinho Do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Eu arroba Eu arroba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Quem vê stories e não vê coração Quem vê finge e não vê sentimento Essa história de voltar por cima Que já te esqueci É tudo fingimento Eu tô sofrendo Tô com saudade Do seu beijo Seu carinho Do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Eu arroba Eu arroba Eu arroba Eu arroba Eu arroba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Eu arroba Eu arroba Eu arroba Eu arroba Eu arroba Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Eu arroba Eu arroba Sobre demais É essa, hein, filho? Hein? Pra gente que tá Coração doído Já bateu o instante de saudade Nesse mesmo instante Você pega e liga, quer reaproximação Eu não Já bateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos que tem sentimento Eu não Coração pra erros não tem cota Se ele ama Está sempre escancarada a porta Só dei um tempo aqui Para te pirraçar É que eu mudei de interesse E o lugar que eu moro agora É impagável O preço É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só Pela É que eu mudei de interesse E o lugar que eu moro agora É impagável É impagável O preço É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Eu sei que eu mudei de playable O que eu mudei de data Eu sei que eu jurei te amar, eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta nem chorar, se humilhar, correr atrás Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta nem chorar, se humilhar, correr atrás Não adianta nem chorar, se humilhar, correr atrás Tô tão arrependido Eu guardei esse amor por toda a vida E ela não liga Não manda mensagem nem sinaliza Pensa que é obra de arte Amor na lisa Eu interditei o meu mundo E se pra muita gente daqui Você não passa E o destino foi cruel E fez trapazas Conselho lido Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado, ferido E saí arranhado, ferido Eu guardei esse amor por toda a vida Eu guardei esse amor por toda a vida E ela não liga Não manda mensagem nem sinaliza Pensa que é obra de arte Pensa que é obra de arte A mona lisa Eu interditei o meu mundo E se pra muita gente daqui Você não passa E o destino foi cruel E fez trapazas Conselho lido Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado, ferido Conselho lido Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado, ferido E saí arranhado, ferido Conselho lido Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado, ferido E saí arranhado, ferido Ferido O povo começa a ler Mas no fim da noite Ele vai Pesando Pensamento começa livre Mas no fim da noite Ele vai Te buscando Te vejo em tudo Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em flores, cores, bicho e gente Qualquer voz Qualquer voz, qualquer olhar Qualquer risada Parece com a sua Te vejo em tudo que a sua Te vejo em tudo que acontece Te vejo em tudo que acontece Te vejo em tudo que acontece Na lua Pra que dizer Que eu te amo Te vejo em tudo que acontece Te vejo em tudo que acontece Te vejo em tudo que acontece Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge, na lua Pra que dizer se eu te amo, se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo eu, pequeno gente O que eu sinto por você Se não me quer apague a luz Que é essa pra esquecer Já tem três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já deu Pra arrumar o que tava bagunçado Eu tô renovado Mas tem um caso antigo Que faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa Me jurou amar até a morte E viver só de nós Se prepara porque eu vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo De todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo De todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar Já tem três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já deu Tempo de arrumar o que tava bagunçado Eu tô renovado Mas tem um caso antigo Que faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa Um dia me jurou amar até a morte E viver só de nós Se prepara porque eu vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo De todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo De todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo De todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a doiva com quem vou casar Essa é linda né parceiro Ganhei um abraço até da tia do isopor O ambulante que passava comentou Quando um homem chora assim feito neném Ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo menos ela É fogo Virei piada no meio do fogo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporte Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um rolo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporte Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um rolo Mais uma noite sem amor gostoso É, veio um abraço até da tia do isopor O ambulante que passava comentou Quando um homem chora assim feito neném Ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo menos ela O ônibus chegou na hora certa É fogo Virei piada no meio do fogo Chorei de novo Chorei de novo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporte Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um rolo Chorei de novo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporte Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um rolo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporte Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um rolo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporte Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu um rolo Mais uma noite sem amor gostoso Deus é sensual, né? Te encontrei E te beijei por um segundo E de uma hora pra outra você bagunçou Meu mundo Mas tive que Deixar você seguir seu rumo Peguei seu celular, prometi te ligar Te encontrar pra gente se amar Mas não deu Você desapareceu Estou com tanta saudade É muita crueldade Eu acabara sim Que destino covarde Que destino covarde Deu você de presente Depois te tomou de mim Oh, Nara Nara, 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 Nara Seu celular solta a fona diária Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara, 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 Nara Seu celular solta a fona diária Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara, 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 Tô com tanta saudade, é muita crueldade, eu acabo agora sim Que destino bovarde, eu gostei de presente e depois te tomou de mim Oh, Nara, 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 Nara Seu celular só tá fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara, 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 Nara Seu celular só tá fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara, vem cicatrizar essa ferida Me dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morro de paixão Oh, Nara, 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 Nara Seu celular só tá fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara, 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 Nara Seu celular só tá fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Ô Nara, vem cicatrizar essa ferida Dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Ô Nara Ô Nara, desgraçada Pra que elogiar o seu cabelo Pra que elogiar seu corpo inteiro Pra que Pra que querer provar do seu doce pente Pra que alimentar esse meu desejo Pra que 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 Deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Pra que 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 Deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Pra que Pra que Me ouvir Se você não quer me ouvir Se você não quer me ouvir Você Você só tá enganando os seguidores Mas não enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Se você não quer me ouvir 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 Postando foto do drink na mesa Um merangue no espelho da balada Usando o filtro pra esconder a tristeza Tentando dar uma desuperada Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enche o rosto, refaz a maquiagem Antes de cada publicação Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver, ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver, ter coragem de postar O áudio que mandou O áudio que mandou solução Fora do story tá sofrendo Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Não tá sofrendo Não tá sofrendo Não tá sofrendo Não tá sofrendo Só pra constar eu perguntei se era sério Eu quero ver, ter coragem de postar Eu calado tava, calado, calado Eu quero ver, ter coragem de postar Nunca fui prioridade Essa é a verdade Eu cem por cento e você nem metade Ir embora Foi o melhor pra mim Não tá sofrendo Tô em outra Não quero mais Meu nome em sua boca Nunca, nunca, nunca mais Não dá mais Não dá mais Não me liga Sem não ter mais Espaço em minha vida Nunca, nunca, nunca mais Nunca, nunca mais Nunca fui prioridade Essa é a verdade Eu cem por cento e você nem metade Ir embora Foi o melhor pra mim Foi o melhor pra mim Não dá mais Tô em outra Não quero mais Meu nome em sua boca Nunca, nunca, nunca mais Não dá mais, não me liga Ser um demais, espace minha vida Nunca, nunca, nunca mais Essa machuca, meu amigo! Jô Esquilo, a viola Sou seu mistiroso favorito Quantas juras no seu pé de ouvido Falo que te amo e que sou fiel se eu tiver mentindo Que o raio caia do céu Mas não é pra me atingir Só tô revidando o que cê fez pra mim Botou chip em minha pele Botou câmera lá em casa E detetive Você já viu traidor Falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria Você já viu traidor Falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria É relação que não prospera Sou seu mentiroso favorito Quantas juras no seu pé de ouvido Falo que não há miséria Falo que te amo e que sou fiel se eu tiver mentindo Que o raio caia do céu Mas não é pra me atingir Só tô revidando o que cê fez pra mim Botou chip em minha pele Botou câmera lá em casa E detetive Você já viu traidor Falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria Você já viu traidor Falar de traidor Se não existe amor e ninguém considera Os dois mentem bem que não há miséria Os dois mentem bem que não há miséria É relação que não prospera É relação que não prospera Uma noite de lua cheia Quase imprescindível Na serueta do seu corpo Eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos Um cheiro suave E eu te juro amor eterno Nesse instante Que mágica tem os seus beijos Que me enlouquecem Ser jeito de fazer amor Que é sempre tão suave Que é sempre tão suave Indivisíveis Indivisíveis Só no amor É por amor Que a gente entenda e sente o quanto é importante É por amor Que eu estou contigo Que eu estou contigo E vivo cada instante Você me faz sorrir Você me faz sorrir do mundo e das dificuldades É por amor É o meu porto mais seguro É por amor É por amor Que eu estou contigo E vivo É por amor 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 Mas hoje a moça da cabine Que é dourada a gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Mas achei Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Ele é o tanto O que vai Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor E não só eu senti amor Só eu senti amor Música Melhor eu ir Tudo bem, você é melhor só Se tiver que ser assim, é que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente, já que demorei Pra terminar, dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Melhor assim, assim, melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Já Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim 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 Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Melhor pra mim Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim No celular na notificação Ela mandando a localização Te espera Espera as oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora E em cima da hora Desmarcou Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Aí fica difícil Eita coração aí Depois de um mês Se via com o coração fechado Vivendo na tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar E entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo para te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Meu amor Levei tanto tempo para te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo para te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei de novo a mais quem diria Entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Outra vez sentindo essa alegria Outra vez sentindo essa alegria Outra vez sentindo essa alegria Entreguei de novo a mais quem diria O que você não vai conseguir É o amor A sua amizade De novo a mais quem diria O que você não vai conseguir Se inscreva no canal. 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 E... 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 Legenda por Sônia Ruberti